A ação aconteceu no quilômetro 413 da BR-153. A PRF deu ordem de parada a dois veículos. Uma Toyota Hilux, conduzida por um homem de 34 anos, e um Jeep Compass Sport, conduzido por um homem de 47 anos. O qual já possuía passagem criminal por tráfico de entorpecentes, e ocupado por uma mulher de 20 anos. Durante a inspeção veicular, os policiais localizaram um fundo falso na caçamba da caminhonete. Uma carabina fuzil, calibre 223 barra 556. Além dela, duas unidades de carregadores de munições, 53 tabletes de substâncias análogas a cloridrato de cocaína, e de substância análoga a pasta base de cocaína. Totalizando aproximadamente mais de 56 quilogramas da droga. Além da carabina e da droga, foi encontrado com os ocupantes dos veículos, uma quantidade de 3.521 reais em espécie. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, caso a arma, juntamente com toda a droga apreendida, fosse comercializada pelos criminosos, todo material poderia gerar um lucro de aproximadamente 10 milhões de reais. Mas que graças à ação da PRF, realizada aqui no município de Miranorte, na BR-153, tudo foi retirado de circulação. Diante das informações obtidas, foi constatado a princípio a ocorrência de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo. Os ilícitos e os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Miracema, do Tocantins, para as medidas legais cabíveis. Bom, é um tatatá, é dois tatatá, Olha aí, Léo. É três tatatá, viu, Matheus? Foram três nessa aí. Rapaz, olha, o negócio foi feio, viu? Teve droga, teve dinheiro, e ali o pessoal, juntamente com todo aquele material, foram encaminhados, então, ali para a Delegação Civil de Miracema, do Tocantins, bem próximo aqui de Beira Norte, para a realização dos procedimentos. E olha, o negócio não passou despercebido, não, viu? E olha, eu vi aqui uma moça. Essa moça tem alguma coisa a ver com a história? Era um dos três aí, então, é que foram levados para a cadeia, então não eram rapazes todos, não. Parece que tinha uma moça também no meio, né? Era uma mulher no meio? Isso mesmo. Tinha os dois motoristas, um estava na Hilux, outro ali no Jeep, e ela estava ali acompanhada com o rapaz ali, com o motorista que estava ali no Jeep, Léo. Ela estava ali acompanhada junto a ele, também ali naquele veículo. Era a mula, gente. A mula para poder disfarçar. Não, é um casalzinho. Deixa passar, que é um casalzinho, não é? Não, não tem nada a ver. E aí não vamos abordar, não. Mas, na verdade, a polícia desconfiou, porque ela era apenas um álibi ali, para que o traficante pudesse passar. Lembrando, gente, que essa arma de fogo, ela também é de uso restrito, não poderia estar, primeiro, passando aqui, em trânsito. E outra, não poderia também estar nas mãos aí de criminosos, como foi esse caso. Então, além disso, o tráfico, esse tráfico aí, foi considerado, além da participação da arma, é um tráfico internacional de drogas, tendo em vista, então, que isso não compreendia apenas o estado do Tocantins.